O motorista não habilitado, embriagado, fugiu de uma blitz policial e ele acabou preso após uma perseguição. Tudo errado, né? Tava tudo errado. O Jean Martins tem os detalhes, enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Rodrigo, o fato aconteceu na última sexta-feira, por volta das 22 horas, durante a operação de saturação da licitude da Polícia Militar. Segundo a ocorrência, a Polícia Militar realizava blitz e fiscalização na rua Gêneros Ponce, quando o condutor do veículo Chevrolet, o Vectra, o homem de 27 anos, seguia em alta velocidade diante da ordem de parada. Deus obedeceu a ordem emanada pelos policiais, avançando com o carro para cima de um dos soldados, o qual, para fazer cessar a investida do veículo e fazê-lo mudar de direção e resguardar sua integridade física, acabou por efetuar dois disparos de arma de fogo em direção ao solo. Em seguida, o veículo saiu em disparada pela rua Mário Correia, adentrando a rua Autogamis Rodrigues, sendo abordado por outra equipe policial que estava em deslocamento e veio interceptá-lo. Durante a abordagem, os agentes encontraram no interior do carro algumas latas de cervejas vazias. Ao ser questionado se teria feito o consumo de bebida alcoólica, o motorista disse que sim. Ao efetuar a checagem do abordado no sistema da Polícia Cigo, os agentes constataram que o autor não possuía CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e o que o veículo estava ainda com o licenciamento atrasado. O motorista foi submetido ao teste de alcoolomia, tendo como resultado da aferição a quantidade de 0,66mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Diante dos fatos, o homem de 27 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. Com certeza é autuado por embriaguez, por fuga, direção perigosa. Ele vai ter agora a se explicar com a justiça.